É o DJ Leão Original, é o brabo da putaria Moreninha eu vou mandar e não vou fazer uma pergunta Leão Original não vai te fazer uma pergunta Que eu sei que você gosta e fica maluca Pode parar na minha frente, olha pra trás e joga a puta Então roça e sente o volume na minha cintura Então roça e sente o volume na minha cintura Me dão passar e sente o volume na minha cintura Beijo no pescoço é coisa de adolescente Eu falo pra tu, eu beijo logo no cu Tira foto de perna aberta e ainda diz que vem de PEC Eu meto na tua xeré que ninguém sabe o que acontece Eu meto na tua xeré que ninguém sabe Tira foto de perna aberta e ainda diz que vem de PEC Eu meto na tua xeré que ninguém sabe o que acontece Me dão passar e sente o volume na minha cintura Me dão passar e sente o volume na minha cintura Me dão passar e sente o volume na minha cintura Me dão passar e sente o volume na minha cintura O DJ Leão Original é o brabo da putaria É o brabo, é o brabo, é o brabo O DJ Leão Original O moleque é foda, o moleque é braba sim